O Royal Bank of Scotland melhorou os resultados em relação ao ano anterior, mas ainda assim chegou ao final de 2014 com um prejuízo de cerca de 4,77 mil milhões de euros. A contribuir para o desempenho negativo esteve uma provisão assumida pelo banco relacionada com a unidade americana, a Citizens. De acordo com o jornal The Guardian, a somar a esse facto, o RBS também registrou nas contas mais de 2 mil milhões de libras em coimas, provisões e custos judiciais. O RBS planeia reduzir as operações do banco de investimento com a saída de mais de 20 países em que opera na Europa, Ásia e Médio Oriente.